Salve os irmãos, esta noite na paz do Senhor, amém? Irmãos, sentem um bocadinho, com gentileza. Você quer ser um vaso de valor na mão de Deus esta noite? É só glorificar, mas a chave do crente é da glória, é pra Deus, e mandar a glória pra cima. E quando Deus do trono, vê um pequenininho desse dando glória a Deus, é se fiquem em fé. Pra assistir você na terra da glória, é o seu nome. Antes de entrar na mensagem, e antes de falar um pouco do meu testemunho, quero dizer algo pra igreja. Você quem sabe é crente há muitos anos, você quem sabe não é crente ainda, apenas seguidores. E eu quero dizer pra você o que eu vou falar aqui esta noite, não é uma história que eu li no jornal, não é uma história que eu li num livro qualquer, é algo, é uma experiência que eu tive na minha vida com Deus, e quero dizer pra você que nesta noite em diante, você não vai sair daqui inocente e grande, você vai sair daqui sabendo a verdade, dos dois lados da vida. Aleluia! Quem sabe você nunca viu falar em céu, e quem sabe você nunca viu falar em inferno, e nesta noite você vai saber um pouquinho desses dois lados. Aleluia! E você guarda o que você ouviu nesta noite, e não julga porque não é mentira, e eu não tô um pouco santo pra brincar com ninguém. Aleluia! E eu quero dizer algo pra você nesta noite que me ouviu aqui. Tu não é obrigado a falar, ou fazer o que você escutar aqui nesta noite. Mas de uma coisa você pode ter convicção nesta noite. Naquele dia do trono branco, essas palavras serão registradas no livro de Jeová. E você não adianta dizer ninguém me falou nada, ninguém me disse nada, eu nunca ouvi nada. Você que está sentado aqui dentro nesta noite, vai ouvir a verdade. Aleluia! E você tem livre o hábito pra escolher o caminho que você quer ir, meu filho. Eu só sei que nesta noite, você vai sair daqui sabendo, e você vai escolher qual é o destino do teu futuro, numa eternidade com Deus, ou numa eternidade sem Deus. Hoje você vai ouvir a verdade dos dois lados, e as crianças prestam bem atenção, porque as crianças também tem que ouvir a mensagem do céu. E eu convido os irmãos, pra ficarem em pé e ler a palavra do Senhor, baseado no meu testemunho nesta noite, a qual vou falar pra igreja, conforme o Espírito Santo me revelar nesta noite. Abra a tua Bíblia, no profeta Jeremias. Aleluia! Capítulo 1, verso 5. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Diz a palavra de Deus assim, irmãos, Antes que eu, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações eu te dei para profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. Aleluia! Eu não sou uma criança, mas aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto mandar, dirás, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Irmãos santos, estão glorificando a Deus. Enquanto eu entro no mistério aqui, com o Senhor Jesus Cristo, eu não vou testemunhar, e não vou pregar, na direção do Espírito Santo, se você não abrir sua boca santa aí, e mandar glória para o céu. Aleluia! Porque o teu glória a Deus, e o teu aleluia, vou me dar força para testemunhar tudo quanto, o amado Espírito Santo, me trazer a minha mente nesta noite. O amado é o nome do Senhor Jesus Cristo, e nesta noite igreja amada, é uma luta travada, quem olha para a missionária, diz, ela vai testemunhar algo maravilhoso, mas se você soubesse o preço que eu pago, vai chegar a essa tribuna, e falar do inferno, e falar do céu, é uma guerra travada, mas eu tenho obrigação na terra, enquanto eu viver, de testemunhar o que eu vi, e por onde eu andei. Mas quer dizer para você, que assim como eu fui chamada, você também tem um chamado. E não adianta, você querer se escapar, das garra do Senhor Jesus Cristo, da mão poderosa dele, porque se for chamado, ele vai buscar você, aleluia, onde você estiver, porque você é dele, ninguém pode tocar em você. Satanás pode usar casa, mas o templo é de Jesus. Irmãos, muitos que conhecem, meus testemunhos, eu vou começar a falar do meu nascimento, e vou sair lá no céu, e vou dizer para você, irmão, como é grande a fúria do diabo, contra a minha, e a tua vida, pequenininha de Deus. Mas quem é chamado, é chamado. Mas quem é escolhido, é escolhido. Todo mundo sabe, e muitos não sabem, vieram hoje escutar. Mas quando Deus tem um plano na vida do homem e da mulher, irmãos, é como a palavra diz aqui em Jeremias, antes que eu te formasse, na madre, eu te chamei. Antes de você, pequenino de Deus, ter formado no ventre da tua mãe, o Senhor te chamou pelo teu nome. Porque quando é de Deus, irmão, o diabo não pode tocar. Quando o crente, quando o homem e a mulher, é escolhido no ventre da sua mãe, o diabo não pode tocar. E assim foi a minha vida, irmão. Nasci num lar católico, apostólico, romano. Um lar que era enoratrado em santo. Em cada peça, tinha um santo pendurado. Minha mãe da origem alemã e os irmãos sabem que o alemão é enoratrado em santo. E a minha mãe, então, teve mãe de doze filhos e perdeu seis e ficou como seis. E um dia ela foi no médico e o médico disse a ela, mulher, tu não vai ganhar mais filho, porque tu tá muito fraca. E se tu ficar grávida, tu não vai segurar a criança. Aleluia! E lá estava a minha mãe, trabalhando no meio da lavoura, cortando arroz com meu pai. E de repente, ela percebeu que estava grávida. E ela falou pro meu pai, e meu pai disse a ela, não esqueceu o que o médico falou, se tu ficasse grávida, mais uma vez, você não vai segurar, porque você trabalha demais. Aleluia! E você não vai segurar essa criança. E aconteceu tudo como o médico falou. Quando tinha cinco meses, aleluia! Olha, de gestação, minha mãe me abortou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando minha mãe me abortou, chegou ali na presença de Deus, o anjo da morte, o anjo da luz, começaram a disputar por aquele peto. Quando a minha mãe olhou por aquele peto, ela colocou e disse, eu vou botar na caixinha de sapato. Aleluia! E amanhã de manhã, eu vou enterrar lá debaixo da laranjeira, porque agora a noite está escura. Aleluia! E eu não posso ir lá fora. Aleluia! E como chegou o amanhã seguinte, ela pegou a minha tia, e a caixinha de sapato, com aquele peto dentro, abrir uma cova no fundo do quintal, e quando foi botar aquela caixinha de sapato, com aquele peto dentro, ela começou a olhar para aquele peto, e dizia assim, meu Deus, coisa horrível esta criança, saber que um dia nós fomos assim também, uma criança que não está, na época de nascer é feia, e esta criança é toda defeitosa, não tem cabeça, a cabeça é uma bola de carne, é uma bola de água, não tem osso, e pesava 250 gramas. Quando a minha mãe foi enterrar, a minha tia disse para ela, ô mulher, eu acho que esta coisinha está viva, ela disse, não está louco, está vendo que está rosto, está gelado, não está viva não, ela disse, está sim, olha bem para te ver, e quando ela olhou, ela viu que o peto estava vivo, e ela disse, meu Deus, como é que eu vou enterrar, um peto vivo, eu vou ter que levar para casa, se eu não enterrar, é crime na lei, aleluia, lá foi a minha mãe, com aquele peto para dentro de casa, esperando morrer, e lá mandaram a gasura, e me andaram a gaséia, e lá do céu o Senhor olhava para a terra, e disse, este é meu, este é minha, este eu chamei, aleluia, e o diabo do outro lado, eu mato ela, antes que ela cresça, para dar trabalho para o inferno, eu mato ela, e lá estava eu, todo dia, a minha mãe olhada, aquela sapata, e se eu morria, para enterrar da vez, eu não morria, ali um dia, ela inventou fazer um chá, eu tenho que fazer um chá, para dar para essa criança, aleluia, aleluia, e eu não tinha garganta, não tinha boca, só um buraquinho, aleluia, foi dar um chá, o chá sair para os olhos, tem para os ouvintes, tem para o nariz, tem para tudo, ela não conseguiu, aleluia, deu um chá para mim, e ela esperou eu morrer, naquela caixa de sapato, só passou quatro meses, eu não fumi, nesse quatro meses, eu não bebi, nesse quatro meses, eu fiquei dentro, com a caixa de sapato, irmão, sem comer, sem beber, mas também não morri, porque a mão do Inipotente, já vai sobrar a minha vida, aleluia, vou me ter sobre a tua vida, nesta noite, aleluia, não paga o nome do Senhor, e a minha mãe dizia para o meu pai, se essa coisa crescer, ela não vai falar, ela não vai enxergar, porque não tem cérebro, a cabeça é aberta, não tem osso no rosto, aleluia, mas um dia eu cresci, dentro daquela caixa de sapato, quando foi feito nove meses, quando eu fechei os nove meses, aleluia, um mês antes, eu perdi todo o sangue do corpo, a minha mãe olhava e disse, agora ela vai morrer, e o satanás agora eu mato, e o Senhor não mata não, ela é minha, ela é minha, se você é de Deus, ninguém pode tocar em você, a lábia, a lábia, a soma na gassúria, quando fechou os nove meses, que era para me nascer, amanhã, minha irmã ainda levantou, abriu a caixa de sapato, lá estava eu, aleluia, o olho aberto, o cabelo na cabeça, a cabeça estava fechada, a junta sobre junta, osso sobre osso, ela gritou meu pai, aconteceu o milagre, ela está perfeita, aleluia, e ali em diante, ela foi me alimentar, com dois anos de idade, eu já disse, meu irmão vem, com dois anos de idade, o Senhor já me usava, e eu não sabia, aleluia, eu era a sétima filha da família, e ali parou, e eu cresci, irmão, eu cresci, debaixo da graça, só que eu não sabia, o que era crente, só que eu não conhecia, o Jesus dos crentes, e a mãe católica, apostólica, romana, e quando eu fiz cinco anos de idade, eu sentado, a noite de lua cheia, debaixo do cinamão, na casa do meu pai, brincando com as minhas irmãs, aquele toquinho de gente, eu vi uma voz, que plantava no céu, e me dizia, filha minha, e eu procurei em volta, e não vi ninguém, e ele disse, filha minha, olha pra cima, e eu olhei, aquele céu estava azul estrelado, ele disse, eu sou o rei da glória, este céu que tu vê das estrelas, além desse céu, tem outro céu, e além desse céu, tem o terceiro céu, é lá que eu estou assentada, e pra lá, tu irás do dia, a lava na gassuribiana, a lava gasséia, eu disse pra minha mãe, que alguém tinha falado comigo, e ela disse, não, tu tá louca, ninguém fala com ninguém, e o tempo passou, e o tempo foi embora, aleluia, e um dia eu fui passear com a minha mãe no mercado, aleluia, e eu olhei lá pro meio do mato, aonde nós passávamos na estrada de chão batido, lá no meio do mato, tinha uma casinha, de pau a pique, feita de capim e barro, aleluia, e lá naquela casinha, tinha o senhor moreno, sentado, cantava assim, aquele corinho, tão lindo, que saia da boca daquele homem, mas eu não sabia o que que era, ele cantava, quem é este povo, que povo este, é este povo, que vai morar no céu, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus, lá no céu, e quando ele cantava, eu olhei pra ele, eu com cinco anos de idade, olhei pra aquele senhor, e da boca dele saiu uma tocha, uma flecha de fogo, e ela veio em minha direção, e entrou no meu corpo, no meu coração, que eu disse, ai, aleluia, e a minha mãe perguntou, o que que foi esse ar, saiu da boca daquele, uma flecha de fogo, e entrou aqui, aleluia, o teu louvor tem poder, o teu louvor tem poder, aleluia, louvado é o nome do senhor, Jesus Cristo, a minha mãe me pegou pro braço, e sacudiu, fez eu parar, e olhar pra ele, filha, nunca mais, tu passa por aqui, nunca mais, tu olha pra esta casa, porque esta casa, este homem que mora, é louco, este homem, não pertence, neste mundo, este homem, é de outro mundo, a lava, na gaçoba, na gaçúria, eu não entendi, irmão, e quando eu fiz dez anos de idade, eu já estava na cidade grande, estava eu lá, na janela, no meu quarto, olhando os irmãos, que chegava, numa casinha de madeira, os irmãos com gaita, e com violão, aleluia, e toda vez, que eu vejo o irmão, troca a gaita, eu me lembro, de quando Jesus, falou comigo, pela segunda vez, aquele velhinho, pegou a gaita, e começou, a dedilhar, aquela gaita, sabe o que, que foi, que ele cantou, quem é este povo, que povo este, é este povo, que vai morar no céu, quando eu vi igreja, quando eu vi aquele homem cantando, eu brotei um grito, eu disse, agora eu sei, quem falou comigo, quando eu era criança, agora eu sei, quem me deu junto a osso, agora eu nasci sem cérebro, e sem osso, eu sei, quem é ele agora, é o Jesus dos grandes, eu quero ele, para mim, louvado é o nome do Senhor, aleluia, e ali, a minha mãe, chegou correndo, e disse, que isso menina, que enlouqueceu, que Jesus dos grandes, está falando, eu disse, mãe, agora eu sei, aquele homem, que falou comigo, que eu tinha cinco anos, era o Jesus dos crentes, eu sei, que este homem, que caminha comigo, e que tenta comigo, e levanta comigo, e para comigo, que é Jesus dos crentes, ela disse, minha filha, tu está louca, não fala no nome deste homem, aqui dentro da minha casa, eu estou católica, apostólica, romana, aqui ninguém se batida de novo, aqui é católica, tem que morrer católica, eu não abenço, não, de hoje em diante, não, quem tem chamado de Deus, não morre, e com dez anos de idade, eu comecei a grande guerra, com Satanás, dentro do meu lar, com meus pais, a minha família, uma guerra travada, porque eu queria Jesus dos crentes, e eles não queriam, tentaram me levar para o mundo, tentaram me levar para os bailãos, tentaram me levar para conjunto, para me cantar, eu até cantava, porque eu era criança de menor, mas meu coração estava ligado, com Jesus dos crentes, aleluia, quem tem chamado, tem chamado, quem tem algo da parte de Deus, aleluia, Deus não se esquece dos céus, e com dezesseis anos, eu já estava casando, para sair de casa, para servir o Jesus dos crentes, e ali começou a grande batalha, da minha vida, eu pensei que ser crente, era fácil, eu pensei que ser crente, era gostoso, era o mar de rosa, aleluia, sim, tem crente, é o mar de rosa, mas também tem espinho, na jornada, tem pedra, tem pedregal, e nós precisamos passar, aleluia, louvado é o nome do Senhor, e para encurtar a história, eu acabei a sétima filha da família, a mais moça da casa, e o que aconteceu com Deus pai, meus pais, não existe mais, que há descanso nos braços do Senhor Jesus Cristo, porque eu ganhei meus pais para Jesus, aleluia, ganhei a minha família para Jesus, aleluia, quando Deus tem projeto de salvação, Deus faz a obra, porque Deus é o homem que minta, Deus é o Deus que fala, e realiza o que Ele fala, louvado é o nome do Senhor, e lá estava eu, irmão, na igreja, aleluia, louvando, e bem dizendo o nome do Senhor, mas só tinha uma coisa na minha vida, irmão, muitas vezes eu olho para a igreja, e fico pensando na minha vida, muitas vezes dentro da igreja, teve pessoa ainda, que era como eu no passado, eu tinha minha Bíblia, eu cantava no coral, ali eu cantava em especial, fazia a obra de Deus, mas eu me esqueci de uma coisa, eu me esqueci, que tudo na vida do crente tem que ter Jesus, o eu tem que morrer, e eu era uma pessoa convencida, eu não era convertido naquela época, mas quando Deus tem um chamado na vida do crente, Ele faz a pessoa se converter, nem que precisa, Ele quebra e milsa, mas o que Ele faz, Ele reconhece a verdade e faz, e lá estava eu, lá estava eu, cantava mais bonito que os outros, pregava mais bonito que os outros, me vestia melhor que os outros, tudo era eu, mas o Senhor abate a soberba, Deus abate o orgulhoso, Deus abate aquele que quer ser o que não é, Deus abate aquele que está, vem me olhando para a vida do irmão, da vida do irmão, Deus abate, isso aconteceu comigo, eu testemunho a minha vida, não é a vida de ninguém, e um certo dia, você vai entrar agora comigo na mensagem, um certo dia, uma grande congresso da circulação, e lá estava eu no coral cantando, lá estava a missionária, que não era missionária ainda naquela época, cantando ao Senhor, e o pastor que pregava disse, hoje, Deus tem algo para revelar sobre essa igreja, Deus vai arrebatar alguém aqui, para mostrar algo, mas nem passou pela minha cabeça, eu, povo de mim, pecador, aleluia, fale adiante do Senhor, Deus vai abençoar, vai usar o irmão abençoado, eu nem liguei para aquela palavra, mas de repente, quando alguém cantava, aleluia, no especial, eu vi o céu se abrir diante de mim, e desceu, aquele anjo de branco, parou na minha frente, e disse, vem, vem que eu vou te mostrar, aleluia, e aquele anjo pegou eu pela mão, só que tem uma coisa, igreja, o anjo não subiu, o anjo desceu, e quando ele desceu, eu senti uma frieza no meu corpo, eu descia no corpo de glória, mas eu sentia frio, aleluia, e na estrada, ela surge, ela terebrosa, a estrada, e a profundeza, é muito grande a profundez, a profundez, que a mente humana, não calcula, os metros que tem para baixo, dessa terra, e quando nós chegamos, no portão negro, de norte a sul, e do sul a norte, o anjo tocou o dedo, e aquele portão, fundido a fogo, abriu-se, diante dos meus olhos, e ali eu contemplei, o inferno, de cara a cara, e eu, quando eu olhei para o inferno, eu quis me segurar no anjo, o anjo disse, não segura em mim, vamos entrar, que eu vou te levar, aonde é para te levar, a primeira cara, irmão, a primeiro destaque, no portão do inferno, estão ali encadeados, homens com cabeça de homem, corpo de animal, cabeça de animal, corpo de homem, e eu perguntei ao anjo, quem são esses, demônio destacado, esses não são demônio, estão aqui como monstro, no inferno encadeado, até o dia do julgamento, esses aí são os pastores da igreja, que eu roubo da igreja, que tiram a lã da igreja, das ovelhas, que tiram o olho da vida, de cada um, estão a adultério das igrejas, esses são os pastores, que quando morrem, vem para cá, estão encadeados, pra o dia do julgamento, ele vão prestar conta, adiante do trono branco, aleluia, e quando eu corri o olho, para a direita, tinha um demônio destacado, sentado à direita, do inferno, a qual tinha um livro negro, na sua mão, e aquele demônio, vem cá, eu disse, o que que tu quer, ele disse, aqui está o teu nome escrito, eu disse, não, para cá não, aqui não, senhor, e o anjo disse, sim, aqui é o teu lugar, se você, aleluia, não mudar de vida, não mudar teu costume, na terra, é para cá, que tu vai vir, e ali, eu já comecei, irmão, a falar com o papai do céu, e ali, nós entremos, no inferno, aonde, o fogo, é vermelho, como sangue, e urra, como leão, ali, aonde, as vidas, são atormentadas, para todo sempre, aonde, os demônios, serpente, está destacado, espera, as almas, que morrem aqui na terra, e vão para o abismo, e quando eu olhei, demônio, serpente, um pouco, escorpião, um pouco, serpente, a cauda, dava nas almas, e as almas, caíam no abismo, num grito desusado, que passa a mente, a alma, o coração, passa, o grito, daquelas almas, gritando, para o socorro, mas quem vai para lá, não volta mais, eu contemplei, nas galerias, do inferno, homens, e mulher, de veste branca, salpicada, e eu perguntei, ao anjo do Senhor, por que, que aqueles crentes, estão no inferno, porque não obedeceram, a palavra, do Senhor, morre na terra, e vem para o abismo, e de repente, quando eu contemplava, aquela cena, eu vi um perro, na porta, do inferno, um grito, irmão, se tu tiver, coragem, de ouvir esse grito, tu desmaia, de tanto terror, aquela mulher, dizia, eu não quero, entrar aqui, eu não quero, entrar aqui, eu quero, voltar para a terra, e quando eu, me virei, para a porta, do inferno, irmão, o Senhor, abriu meus olhos, em Santa Catarina, eu estava no inferno, e chegava, frio, em Santa Catarina, a qual, tinha dado, acidente de carro, e a mulher, que dirigia o carro, era deslinhado, no caminho do Senhor, aleluia, da fechada do carro, tirou o braço fora, ficou pendurado do couro, abriu a barriga, e as timbas voaram para fora, e ela chegou no inferno, daquele jeito, daquela maneira, o reino de dor, porque no inferno, não tem Espírito Santo, no inferno, não tem Consolador, lá, tu sente a dor dobrada, e tu chega, viva no inferno, tu não chega morta, porque lá, a morte está segurada, pela mão do Senhor, e ela agarrada, aquele portão negro, e dizia, não quero entrar aqui, o braço, desconjuntado, a barriga cortada, as tripas arrastando, e ela gritava, eu não quero entrar aqui, eu não quero ir para o inferno, e de repente, saiu o demônio, dando gargalhada, e dizer assim, ei minha filha, lá na terra, tu não obedeceu, o homem lá de cima, aqui não tem querer, aqui tu faz, o que nós queremos, muitas vezes, irmão, nós preguemos a palavra, nós choramos pelas almas, nós avisamos, que é o inferno ardente, não vem me dizer, que o inferno aqui, se o inferno aqui, é que é paraíso, aleluia, o inferno existe, é real, muitas vezes, irmão, você diz, que o inferno aqui, o inferno aqui, o inferno existe, está lá, esperando, por aqueles, que não obedecem, a palavra do Senhor, e aquele demônio, pegou aquela pinta, aleluia, e jogou no rochedo, do inferno, e aquela alma, gritava desesperada, arrancava os cabelos, da cabeça, gritando, por desespero, das vidas, no inferno, ali aonde, o couro, prega no osso, aonde é cinzento, aonde o enxofre, seca a pessoa, e estão lá, encaberados, aleluia, e quando, você pega, para sair de lá, você grita, o demônio chega, no poço do lago, aleluia, da imundícia, do inferno, pega aqueles, bichos de bicheira vivo, aqueles, bichos de bicheira, desse tamanho, e dão, para as pessoas, comer, e elas, não quero comer, não quero comer, bicho, aqui você tem que comer, aqui tu não manda, aqui tu não dá opinião, lá na terra, tu faz desobediente, aqui quem manda, somos nós, e tu tem que fazer, o que nós queremos, nós botamos, o bicho, daquele bicho de bicheira, na boca da pessoa, os bichos saiam, por cima do março do couro, correndo aquela pessoa, e a pessoa, gritando, desesperado, você não sabe, o desespero, que é no inferno, que escape, nesta noite, que escape, porque o inferno, a real existe, xalávia, nagaço, humanai, há demônio, destacado, demônio, serpente, a qual espera, entrar no inferno, demônio, bomba, gira, alem, demônio, oxum, caveira, demônio, alem, destacado, demônio, inferno, demônio, alem, da capa preta, que domina a morte, demônio, gira o mundo, que comanda, acidente nas estradas, ele não pode mais pegar o crente, e ele começa a voar, como é a noite, vai dar o acidente nas fruiões, e matar, e levar milhares e milhares para o inferno, que está lá destacado no inferno, para buscar as almas, aqui na terra, e levar para aquele tormento interno, e ali eu fui passando, e ali eu fui vendo as almas pedindo socorro para mim, as almas pedindo água, o desespero do inferno, o grunido do inferno, é como a Bíblia diz, é um regio de dente, de noite, as e as do inferno, a terror no inferno, e muito aberto, está aqui na terra, pregou o evangelho, ouviu a palavra, e não quer ser obediente, a palavra do Senhor, aleluia, e eu cheguei diante, do rochê do inferno, aonde corria, daquele lago negro, chora e sangue, e enxofre, e eu olhei assim, aquele terremoto, lá no inferno, eu dizia para o anjo, vai cair, vai cair em cima de mim, ele disse, não cai, eu disse, vai, quem sabe é um tremor de terra, que deu lá em cima, porque está tremendo, o rochedo do inferno, ele disse, tu não sabe, tu não sabe, porque está tremendo, o rochedo do inferno, eu disse, porque, ele toda vez, que a igreja, da glória na terra, o inferno tremendo, toda vez, que lá na terra, um pequenininho, da glória, o inferno, aqui embaixo, é abalado, mas, eu não dava glória, na igreja, eu ia na igreja, para ver a vida dos outros, eu ia na igreja, para ver quem se vestia melhor, mas, lá no inferno, eu aprendi, a glorificar o nome, do meu Deus, aleluia, e o anjo disse, vem, vou te mostrar, para te levar, para a terra, e o anjo, me colocou, no meio, do demônio, mais destacado, do inferno, porque, diz, hoje, irmão, não tem na terra, nem na casa do crente, se, tu chegar na casa do crente, tiver desordenado, é o sinal, que ali, tem demônio, porque, diz, hoje, só tem no inferno, quando, o lucifer, dá um grito, lá, na sua cadeira negra, demônio, sopra, assim, da mesa, joga a cadeira, para cima, senta em cima da mesa, para reunião, no inferno, e, quando, ele, gritou, e os demônios, gritaram, se aborotaram, no inferno, ficaram em fila, para ver a mensagem, que ia mandar, para a terra, são milhões, e milhões, de demônios, nos ares, se, tu, eu, esse, com teu olho humano, o que tem nos ares, você desmaiava, você não ficava em pé, crente, o que é milhões, e trilhões, de demônios, nos ares, aleluia, voando, para conquistar, a tua alma, aleluia, mas o Senhor Jesus Cristo, diz a sua palavra, que o anjo do Senhor, acampa, ao redor do que os teme, e o livra, de todo mal, aleluia, e o Senhor, disse, olha, olha a minha igreja, na terra, e olha o mundo, entrando, para a minha igreja, olha o que o diabo, vai fazer, para conquistar, a igreja, nos últimos tempos, e Deus, começou a me mostrar, o que o diabo, ia fazer na terra, e que hoje, eu vejo, diante dos meus olhos, dentro da igreja, Satanás, operando, de pera e cruzada, andando, dentro da maioria, da igreja, mas eu disse, para o papai do céu, enquanto eu tiver vida, o diabo, vai ter que me engolir, Jesus só quer o coração, não é esta palavra, que muitos dizem por aí, que Jesus só quer o coração, que esse negócio, de igreja primitiva, já era, esse negócio, de igreja, de doutrina, já era, é grande, você vai conhecer, o que vai acontecer agora, lá no inferno, irmão, está cheio de crente, do pouquinho, não faz mal, lá no inferno, está cheio, de crente, corcundo, e tu olha, para o chão, uma mancha negra, e eu olhei assim, e disse, o que é isso, parece um olho negro, e ele, por que, essas pessoas, caminham no inferno, esqueletizadas, no inferno, estão corcundo, e cai essa mancha negra, na boca deles, e o anjo, disse, esses crentes, são os crentes fofoqueiros, os crentes, que falam da vida alheia, o crente, que não cuida, da sua vida, fica cuidando, da vida dos irmãos, está reservado, o teu nome, lá no abismo, está reservado, lá, para quem abre a boca, a tua boca, foi dada, para louvar a Deus, e para adorar a Deus, e para orar, pelo teu irmão, Aleluia, que que é isso, missionária, cortar a pontinha do cabelo, não faz mal não, vai cortando a pontinha do teu cabelo, porque tu vai cair lá no inferno, porque Deus te fez perfeita, Deus te fez linda, perfeita, e mais semelhança a Deus, mas que que é isso, missionária, não pode usar um pouquinho de pintura, não, não pode dar uma joinha não, ei, meu filho, escuta aí, usar o brinquedo, faz mal, ei, tu sabe, que a primeira, a primeira, a primeira prostituta, dos velhos tempos, a primeira mulher, Jesus, a qual, chamava os crentes, para matar, sabe como é que ela se vestia, com as suas roupas esplandecentes, pintava os teus olhos, apava a sua sabranceia, pintava a sua boca, e as suas unhas, colocava brincos, colocava pendentes, no seu corpo de joia, para chamar a atenção, dos profetas, que passava, e quando o profeta olhava, ela mandava matar, a primeira, a prostituta, que a Bíblia fala, andava, cheia de corrente, cheia de brinco, cheia de anel, só que teve uma coisa, irmão, isso é a vominação, diante do Zó de Deus, ela caiu, da janela para baixo, e morreu, essa prostituta, caiu, para baixo, e morreu, só tem uma coisa, irmão, ela não foi enterrada, porque isso, você tem que ser o que você é, você é bela de nascência, e muitas vezes, acho que a igreja, vai já por aí tanta coisa, Deus te ama, Deus quer você só para ele, e ela caiu, morreu, não foi enterrada, os cachorros comeram ela, só que os cachorros, se anosearam, não comeram o olho pintado, não comeram boca pintada, e nem as unhas, ficaram lá, porque nem os animais, puderam suportar, o pecado, daquela mulher, e muitas vezes, uma pessoa sã, uma pessoa sadia, honesta, se adorneia de joias, de brincos, de anéis, de pintura, e não sabe o significado, da pintura, é a maior prostituta, do velho tempo, e Deus não te fez, como a prostituta, Deus te fez, como o sema, lavada, ramina, no sangue dele, aleluia, glória a Deus, porque a missionária, que não pode, não pode, porque que o cristão, tem que ser diferente, o mundo, jaz do maligno, e como eu, sendo crente, você, aceitando Jesus, sendo crente, vai ser igual ao mundo, se o mundo, jaz do maligno, como é que, vai ser do maligno, se tu é de Deus, se tu é de Deus, tu tem que falar diferente, tu tem que dançar diferente, tu tem que vestir diferente, tu tem que andar diferente, tu tem que ser diferente, porque até o mundo, e a tua terra, não é aqui, você pertence, a nova Jerusalém de Deus, irmão, missionária, que que é isso, missionária, eu estou ficando, meia velha, sabe, a minha idade, está chegando, e meus cabelos, estão branqueando, e eu não posso, ter que ficar bonita, para Jesus, ei minha filha, você já é linda, para Jesus, ah meus cabelos, são brancos, ah se os meus, tivessem todos brancos, você sabe, o que significa, um cabelo branco, um cabelo branco, na cabeça, de uma pessoa, é dádiva de Deus, porque, o cabelo de Jesus Cristo, são brancos, como Alain, mas eu vou pintar, missionária, vou mudar de cor, começa a mudar, que eu já vou te dar, receita agora aqui, lá no inferno, tem um demônio, que tem tatuagem, do dedão, do pé, a cabeça, e o olho, desse demônio, o olho dele, começa aqui, e termina aqui, no meio da cabeça, é o demônio, mais terrível, do inferno, e ele usa, uma calça, leg, bem apertadinha, a primeira calça, que foi inventada, foi no inferno, a calça, foi feita, para um homem, não para a mulher, porque há uma diferença, entre um homem, e uma mulher, e lá, está aquele demônio, irmão, com aquela calça, apertadinha, com aquela bota, que vem até aqui, aleluia, cascavelando, ali nos pés, meio homem, meio mulher, sentou, na beira do abismo, aonde corre, uma valeta, com uma escória, da salva, você sabe, o que é que escorre, é a podridão, do inferno, não tem lugar, mais podre, mais imundo, que o inferno, ali naquele vó, corre, um carro negro, da podridão, do inferno, e tem na ponta, daquele largo ali, o homem, um demônio, sentado, e ele, pega aquela água, preta, suja, podre, das escolas, do inferno, e coloca, num brilho, assim, chama outro demônio, e diz, aqui está o modelo, eu não posso, com um crente, lá na terra, hein, eu não posso, com aquelas mulheres lá, que andam de joelho dobrado, orando, cantando, lava roupa, cantando, folzinha, cantando, eu não posso, eu já fiz de tudo, para trencar elas, eu não consigo, eu tenho que inventar, algo aqui no inferno, para poder, eu entrar lá, e elas vão saber, quem é eu, aí o que demônio, pega aquele vínculo, que ela escore, irmão, e chega aqui na terra, e coloca lá, nas fábricas, o nome, vela, toda a tinta de cabelo, é feita no inferno, toda a maquiagem, toda a moda mundana, vem do inferno, para a terra, chega aqui, aqueles homens, vão de fábrica, vão de indústria, faz pacto com o satanás, e coloca o modelo, na sua fábrica, coloca o modelo lá, e quem vai comprar? o crente, que se descrente, vai lá e compra, as imundícias, do inferno, leva para a tua casa, usa no teu corpo, mas eu quero te dizer, nesta noite, deixa dessas coisas, o inferno é real, o inferno é verdadeiro, o inferno existe, e eu não quero, que você, vai para lá, que que é isso, missionária, vai perder todo o povo, da igreja, eu não estou nem aí, com esses crentes, de qualquer jeito, eu nasci, para preparar uma igreja, para levar para o céu, e eu estou aqui, nesta noite, te dizendo, que há um fogo ardente, que há um abismo, aleluia, que espera, todo aquele, que não obedece, a palavra de Deus, mas irmã missionária, o que acontece, mais lá no inferno, a tua mente humana, não alcança, o que eu vi lá, e toda vez, que eu dou testemunho, irmão, eu pago preço caro, porque eu luto, a noite inteira, com o demônio, porque eles não querem, que eu chegue, nas pessoas, e falo a verdade, ela é para se escapar, do abismo, que existe lá embaixo, o anjo voltou comigo, e me colocou, diante, da cadeira negra, de Lucifer, lá estava ele, lá estava Lucifer, sentado, no seu trono negro, com a cabeça, como lagarto, amassada, que o meu Jesus, amassou, está lá ele, com os pés redondos, peito, todo, aleluia, cheio de escama, aleluia, olho vermelho, com a cabeça amassada, pelo pé de Jeová, ele tem o poder, na mão, Jesus Cristo, tem o controle, o domínio, nas nações, e da vida, a tua vida, mas Lucifer está lá, aleluia, encorrentado, na corrente negra, encadeado, que meu Jesus, encadeou, ele olhou, para mim, e disse, tu tem incomodado, na terra, eu sei, tu vai agitar, terra, alá, managá, somanáia, e eu, dia, ele falou, para mim, eu estou lá, na tua igreja, e eu olhei, para ele, e disse, quem é tu, para entrar, na minha igreja, e ele disse, eu estou lá, eu estou lá, e naquele tempo, eu congregava, na igreja, mãe, sem blé de Deus, e eu olhei, e disse, como tu está lá, dentro da igreja, ele agarrou, irmão, e o braço dele, estava por baixo, do peito dele, porque ele está, com a cabeça amassada, e ele puxou o braço, assim, e mostrou, a mão dele, para mim, e a unha, do demônio, Lucifer, a unha, terrível, e ele disse, está vendo, essa unha aqui, eu estou lá, na igreja, e eu disse, que unha é essa, esta aqui, é a minha unha, mas lá, no véu das irmãs, eu estou agarrado lá, porque eu não posso, agarrar elas, de outro jeito, eu mandei um modelo, para a terra, do pé de pato, que todo mundo chama, não é pé de pato, coisa nenhuma, é a minha unha, está agarrada, no véu da noiva, da igreja, eu disse, aí, estava agarrada, porque por onde eu passar, eu vou te detonar, eu vou dizer, para tirar, o que o meu senhor, vive, e vem na pato, como sempre, Deus da glória, o Senhor, o Senhor, não quer você, de qualquer jeito, crente, aberturinha, na saia, um pouquinho, não faz mal, faz mal, sim, meu filho, acima dos reis, passa, o Senhor, toparia um pino, para que não mostre, tudo bem, mas a igreja, está moderno, hoje em dia, está usando uma bondinha, as irmãs, quando a glória, Deus, está barriguinha, para que for, se convente, o crente, não faz mal, não é moda, todo mundo está usando, vai todo mundo, para o império, se quiser, só sei que eu quero, entrar no céu, e quero que você, vá morar comigo também, da importância, não, roupinha, degotada, está muito quente, não aguento calor, não aguento calor, o que, minha filha, garoto vai virar no abismo, sete vezes mais, que o fornalho ardente, sobre a terra, sete vezes mais, o fogo, o urra, como o leão, estará, o lago de fogo vazio, esperando, Lucifer, Satanás, diabesta, e todo aquele, que Deus obedece, a palavra, está lá, o lago de fogo, esperando, vazio, rando, esperando, o dia, da segunda morte, está lá, esperando, aleluia, louvado, é o nome do Senhor, se escapa, nesta noite, pela tua própria alma, faz mal, missionária, mulher do pastor, usa, mulher do pastor, faz, veja você a diferença, para, para de olhar, para a vida do teu irmão, para de olhar, o defeito do teu irmão, cuida de você, cuida da tua alma, que é preciosa, para Jesus, quantos, onde eu tenho, reparte para a sua noiva, a sua igreja, e ela não tem se importar, só que Deus tem dado a sua mão, eu olho para Lucifer, e Lucifer chora, eu disse, ô Lucifer, por que que tu está chorando, e ele disse para mim, eu não aguento ver aqueles crentes cantar, eu não aguento ver aqueles crentes cantar, na igreja, em casa, onde eles estão, pode não ser nem uma voz bonita, mas quando eles querem, me tormento no inferno, porque esta dádiva era minha, este louvoro era meu, eu pequei, enquanto todo poderoso, ele arrancou, aleluia, da minha garganta, e colocou, na garganta dos pequeninos da terra, eu não tenho mais valor, estou encadeado, abra a tua boca, e glorifica Deus, porque você tem valor, para Jesus, louvado é o nome do Senhor, aleluia, o inferno é real, o inferno existe, e todo crente, que não é obediente a palavra, está reservado, no livro negro, de Satanás, a igreja, pega a palavra, viva a palavra, onda na palavra, pode chamar de quadrado, de louco, mas agarra a Bíblia, come a Bíblia, anda na Bíblia, vê a Bíblia, seja você a diferença, Deus, Deus zela pela palavra, e Deus não quer que você vá para o abismo, lá é o terror, o demônio destacado, dois demônios gêmeos, que comanda, as crianças na terra, muitas vezes, a mãe está na igreja, as crianças não param, de caminhar, de gritar, dentro da igreja, não é as crianças, mãe, começa a orar para o teu filho, mãe, começa a jejuar para o teu filho, é o demônio do inferno, que sai para atormentar as crianças, aleluia, você, a educação do teu filho, mãe, a educação do teu filho, pai, Deus vai cobrar de ti, no dia do trono branco, aleluia, louvado, é o nome do Senhor, olho eu, para a galeria esquerda do inferno, e ali eu me favorei, quando eu olhei para aquela galeria, eu chorei, aleluia, eu perguntei para o anjo, eu não acredito que eu estou vendo, ele contempla, aleluia, e fala, na terra, você está vendo, eu olhei à esquerda da galeria, ali tinha criança, de cinco anos, encadeada, com um gancho no pecho, pendurado, na galeria do inferno, eu disse, não, a minha mãe sempre falava, que a criança até sete anos, é inocente, e o anjo disse, ah, 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 que já sabe responder para a mamãe, criança, que já sabe roubar o açúcar da mesa, criança, que já sabe desobedecer aos pais, criança, que já sabe que a mão direita, a mão esquerda, não é mais inocente, lá no abismo, tem criança, encadeada, para o queixo, eu perguntei, para hoje, por que, essas crianças, são aquelas crianças, que jogam bola, são aquelas crianças, que bebem, na frente do videogame, aquelas crianças, que desobedecem o pai, que não vão para a escolinha dominical, aquelas crianças, que desobedecem a mãe, aquelas crianças, que estão, o pai da droga, estão na droga com o pai, estão procurando um toque de cigarro, na rua, estão ali da mãe, vão para o colégio, faz coisas que o papai não vê, faz coisas que a papai não vê, estão aí, aí eu entendi, irmão, porque Gabriel fala, que grandes e pequenos, dobraram o doelho, diante do Senhor, naquele dia, alinhar, e ali, ali, irmão, a dor e sofrimento, e quando o demônio serpente, pega as vidas, daqui da terra, e joga no abismo, abismo, é a coisa que não tem fim, irmão, tu olha para o abismo, é negro, não tem fim, é uma fumaça negra, bailando, quando as pessoas, olham para o abismo, elas se afavoram no abismo, elas viram de costas, e o demônio empurra ela, ela cai de costas no abismo, e conforme ela vai caindo, ela vai honrando, e aquele humo, transpassa a tua vida, transpassa teus ossos, transpassa, até o coração, do terror do inferno, eu fui lá, fiquei trinta dias de calma, vendo o gemido das almas, vendo o terror do inferno, vendo o grito da pessoa no meu ouvido, pedindo socorro, pedindo água, me tira aqui, me leva para a terra, mas quem está lá, não volta mais, quem está lá, irmão, não volta mais, por isso que eu te digo, nesta noite, levanta, para onde você está, aceita Jesus Cristo, na tua vida, porque nós somos mortal, hoje nós estamos aqui, a manaposta está tombando, na campa fria, e tua alma, para onde vai, saiba tu, nesta noite, que é uma eternidade, ou com Deus, ou sem Deus, mas você tem a escolha, nesta noite, demônio destacado, demônio giramundo, que comanda os acidentes, comanda dois tráficos na terra, que é o tráfico, dos remédios, para dormir, a pessoa que não dorme de noite, toma faixa preta, é demônio, que age na mesma pessoa, o demorador entra, para que você gaste remédio, e ele tira o teu sono, para que você toma esse remédio, e quando a pessoa está na essência do remédio, ela não sabe o que faz, é a maneira do diabo entrar na vida das pessoas, é um demônio destacado, que perturba a noite, que tira o teu sono, que faz você, andar de um lado para o outro, e você tem que tomar remédio, olha esta noite, o México do México está aqui, o dono da besta está aqui, está aqui para curar você, e te dar uma nova vida, se você crer assim, demônio age, demônio pombagia com cão, é um demônio destacado, tem cento e cinquenta legiões, em cada cento e cinquenta legiões, o demônio tem cinquenta, em cada demônio pequeno, que é como chama de mosquito, quando abre o portão do inferno, o diabo dá um brado, e sai para a terra, aquela lube, de demônio pequeninho, e aí da terra, aonde cair, esta legião, vai do anjo do Senhor, peleja no zero, por mim, e para você, e você guardado, embaixo da mão potente do Senhor, aleluia, e eu quero te dizer hoje, que o inferno é real, e eu quero te falar agora, uma coisa, o anjo me pegou, e me levou, mas não levou para a terra, de onde eu vim, me levou para cima, num lugar muito distante, e quando eu ia indo para este lugar, a escuridão me ia terminando, e o clarão me ia abrindo, a escuridão me ia terminando, e o clarão me ia abrindo, e eu vi uma porta de cristal, e nesta porta, tinha dois anjos, com duas espadas, e quando eles me viram, com aquele anjo, ele abaixava a cabeça, em reverência, e abria as espadas, e disse, entra santo da terra, você, para os anjos no céu, é santo na terra, quando eu entrei naquele lugar, quando eu entrei naquele lugar, os anjos abaixaram a cabeça, para mim entrar, e eu disse, nunca mais, eu quero sair daqui, não me lembrei de pai, não me lembrei de mãe, não me lembrei de esposa, não me lembrei de filho, para mim, não existia mais nada, o que a glória, daquele lugar, a lação, da laga suriã, da laga ceia, a glória, a majestade, a laga suriã, a laga ceia, tu não sabe, que tu voa, ou tu chora, mas quando tu chega lá, não existe mundo, para ti aqui embaixo, nunca existiu nada, aqui embaixo, porque a glória, do Senhor, tremendo, e o anjo disse, vem, e eu olhei, e ele disse, olha o coral, cantando, aquele coral, cantando, do mino, que eles, não existe aqui na terra, e ele dizia, nós estamos esperando, um santo da terra, e tinha um anjo, que salmodeava, dançava, e aí o outro, olhava para baixo, esperando o mandato, outro, olhar para cima, para ouvir a voz do pai, outro, olhar para o lado, para ver, para comunicar Jesus, aleluia, outro, estava ali, aleluia, aquela mesa, que tinha começo, não tinha fim, tinha anjo, toda espécie, todo tamanho, bordando aquela mesa, onde as cadeiras, estão de ouro maciço, os pratos, são de ouro maciço, está lá, preparada, para o santo da terra, e o anjo, estubeava, o anjo, bradava, e gritava, e chorava, olhava para a terra, e diz, depressa, 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 vem o santo da terra, aleluia, aleluia, a igreja, a terra, estava em escuridão, irmão, a terra, estava em treva, enquanto eu estava lá, olhando, aqueles anjos cantarem, e eles disseram para mim, nós estamos perdendo o santo da terra, você é santo, filho, você é santo na terra, e se abrir o céu diante de mim, e o senhor disse, olha para a terra, e quando eu olhei para a terra, estava em treva, e no meio dessa treva, tinha luzinha como de vela, e eu perguntei, quem é essa luzinha, e disse, é a minha igreja na terra, ai, a terra tem claridade, por causa de você, porque o resto tem treva, e o senhor disse para mim, filha, se eu voltar na cidade, a minha cidade, sempre é de Deus, na minha igreja, tinha cinco mil membros, junto com a congregação, e sabe o que o senhor disse para mim, naquele dia, se hoje fosse mandado, a buscar meu povo, aleluia, cinco pessoas, se salvariam daquela igreja, Deus não quer um povo, manchado, Deus não quer um povo, um pé no mundo, e outro na igreja, Deus não quer um povo, de qualquer maneira, Deus ela, pela cabeça de João Batista, o sangue foi derramado, Deus ela, pela cabeça, aleluia, daqueles que flotaram, no tronco, Deus ela, para aquele que for morto na arena, aleluia, a mesa está posta, mas falta você na mesa, falta eu na mesa, falta noiva do salveiro, salve, aleluia, louvado é o nome do senhor, aleluia, e diz para o povo da terra, se preparar, diz para o povo da terra, olhar somente para mim, eu sou o autor e consumador, aleluia, os dias são mal na terra, o mundo está entrando, para dentro da minha igreja, mas seja a tua diferença, por onde tu passa a filha, prega a verdade, anda na verdade, doutrina meu povo, doutrina minha noiva, prepara a noiva, para o arrebatamento, eu estou aqui nesta noite, para dizer para você, prepara-se, que Jesus Cristo está voltando, eu disse para o Jesus, não, eu não quero sair daqui, eu falei para aquele anjo, eu não vou embora mais daqui, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, aleluia, o céu é lindo, é maravilhoso, aleluia, os anjos cantam, aleluia, ele está adornado, para o santo da terra, os anjos estão perdendo você, você é santo, você tem valor no céu, o teu nome é chamado, aleluia no céu, no calendário de Deus, você é joia preciosa, você não foi comprado com o olho, nem com prata, você foi comprado com o selo do cordeiro, não deixa o mundo entrar para dentro de você, não deixa o mundo entrar para a tua igreja, seja você a diferença, para poder morar nas mansões celestiales, aleluia, e quando eu disse para o anjo, eu olhei aquela mesa, irmão, ela não tem fim, é como o mar, não tem fim, aquela mesa, aonde nós sentaremos com o cordeiro, ali naquele mesmo vai servir seu povo, e eu olhava, aqueles anjos salmodeando, cantando, esperando, e eu disse, e aqui que eles estão olhando para a terra, e o outro bradava, nós estamos esperando o santo da terra, estamos esperando, para poder vingar o sangue, dos nossos irmãos, que já foram, a lama na gasurianda, a lagaceia, você está aqui, porque alguém morreu, lá no calvário, você está aqui, porque alguém morreu na arena, comida por leões, você está aqui, porque alguém pregou a verdade, da palavra, quando pregoava o povo, raça de víbora, com venta, quem vos ensinou a escapar da ira futura, estava João Batista, pregando, nos dizendo, foi tirado a sua cabeça, mas ele continuou pregando, até hoje, através do seu sangue, derramado na terra, aleluia, ainda há João Batista, ainda há valente guerreiro, para detronar-se, e que o diabo saia da frente, que ainda tem adolescente, para fazer a obra do Senhor na terra, e eu disse para o anjo, eu vou ficar aqui, ele disse, não, você tem que descer, você precisa ganhar a alma na terra, você foi escolhido, do ventre da tua mãe, para uma missão na terra, e só vai ficar aqui, quando cumprir a tua missão na terra, mas por onde tu passar, prega a verdade, viva a verdade, para que as almas, se escapem do inferno, que está lá embaixo, o inferno real, e o Senhor me mostra, aleluia, um dia, aleluia, o espelho de Jeová, a raiva não sabia, que no céu há um espelho, hoje tu vai ficar sabendo, há um espelho no céu, aonde na terra, não existe, e nunca existirá esse espelho, aleluia, a qual eu tive experiência, depois desse arrebatamento, eu tive experiência, muito forte com Deus, a qual o Senhor me arrebatou, e levou na dimensão, e eu vi a nova Jerusalém de Deus, aleluia, a adornada, para o santo da terra, e o Senhor me botou no labirinto, eu sei que os irmãos e os irmãos conhecem, o que é um labirinto, e eu entrei no labirinto, e parei diante do inferno, outra vez, e eu disse, aqui não é meu lugar, e o demônio respondeu, lá na frente, lá no meio do inferno, volta, porque aqui não é o teu lugar, e eu disse para o Senhor, por que eu estou aqui? Porque tu vai passar por uma nova experiência, aleluia, e eu via por cima do labirinto, no lado esquerdo, a nova Jerusalém, o palácio, feito de ouro e cristal, aonde resplandecia, nas nuvens, aquela cidade que não tinha fim, aleluia, de ouro e cristal, está adornada para os santos, está adornada para os fiéis, está adornada para os quadrados, porque ela também é quadrada, a nova Jerusalém de Deus, e lá estava eu, e eu dizia para o anjo, eu quero entrar na Jerusalém, eu quero morar naquela cidade de ouro, e ele disse para mim, filha, para ti entrar naquela cidade, você tem que passar por aqui, quando eu olhei irmão, era uma brecha, simplesmente, uma brecha, uma porta que se fechava, com duas folhas, e ela ficou aberta, só isso aqui, eu disse o anjo, não tem condições, eu não posso passar por aí, eu não vou caber nessa fenda aí, então, não vai morar na Jerusalém, para ti morar naquela cidade lá, você tem que passar por essa fenda, e quando eu olhei na fenda, eu vi o calvário, eu vi Jesus com as mãos rasgadas, perfurada no calvário, e eu pensei, se Jesus morreu na cruz, por mim, eu vou tentar entrar nessa brecha, eu botei meu ombro irmão, e empurrei toda a minha força, e não adiantou irmão, eu disse, Senhor me dá graça, eu preciso chegar na Jerusalém, eu preciso entrar nessa cidade, eu preciso passar por aqui, não tinha condições, eu dei toda a força do meu corpo, tudo que eu tinha, eu dei naquela brecha, e eu fui passando, 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 e passei, para o outro lado da porta, mas quando eu passei, eu não tinha nariz, arrancou tudo o couro da minha cara, arrancou tudo, arrancou o nariz, arrancou tudo, arrancou, ficou carne viva, tudo, fiquei nua, passei para o outro lado, nua, porque rasgou toda a minha roupa, e eu disse, Jesus, eu passei, quando eu olhei para a porta, estava escorrendo sangue, e o meu couro estava pendurado, e quando eu olhei, eu disse, agora eu passo, eu estou toda ferida, eu estou toda quebrada, mas eu vou na Jerusalém, eu vou entrar lá, e o Senhor disse, não, para você entrar lá, tem que passar por aqui, eu olhei na minha frente, irmão, que o espelho de norte a sul, e o espelho que eu vi, irmão, o aço não existe aqui na terra, o aço desse espelho, ele tremece, e ele disse para mim, quando eu fui dizer que eu passava o espelho, para aí, para passar esse espelho aí, esse aço, ninguém conhece, só que esse aço desse espelho, enxerga a sujeira do crente, de dentro para fora, de fora para dentro, esse espelho aí, não se escapa nada desse espelho, é como a camisa branca do teu marido, que entra a costura, da dobra da manga, fica aquele pozinho, que não tem como sair, porque é costurado, até o pozinho, irmão, que o crente é que não tem, aquele espelho vê, se tu está pensando, que o pastor não te vê, a tua fraqueza, a tua falha, a tua sujeira, tem o espelho de Jeová, que está te vendo, e ele disse mais, para passar nesse espelho, tem que pagar preço, e eu disse, daquele estado que eu estava, eu disse para o anjo, eu pago, quando ele disse, eu pago, e olhei, eu não tive tempo nem de olhar, o espelho puxou eu para dentro dele, e eu saí do outro lado do espelho, branca como a neve, a minha pele estava como o pé de criança, e as minhas vestes estavam brancas, e eu disse, agora eu vou entrar na Jerusalém, agora o que não prestava, ele me tirou, agora eu vou entrar na cidade santa, agora eu chego lá, sabe o que o anjo me disse? não vai entrar lá não, para te entrar lá na Jerusalém, na cidade adornada, tu tem que passar por aquilo ali também, quando eu olhei, era uma máquina de moer carne, gigante, e ele me pegou para o cabelo, e me colocou dentro daquela máquina, e torceu, e não ficou uma junta de osso inteiro, agora você imagina a dor que eu senti, e essa dor eu ia sentir, na travessia da minha vida na terra, ele molhou a minha carne, meus ossos, meus nervos, me puxou para fora daquela máquina, me fez inteira de novo, e disse, agora tu está pronta, te esmaguei a tua cara e os teus ossos, e está pronta para fazer a minha obra, o céu não é para qualquer um, o céu é para quem paga preço, o céu é para quem está no almo de Satanás, o salvo é para quem geme e chora, o céu é para quem sofre a dor do calvário, o céu é para quem tem machidão, o paciente e o domínio próprio, o céu é para quem tem caridade e amor a seu próximo, o céu é para quem obedece a palavra, E nesta noite O amado Espírito Santo Desprete a igreja O arrebatamento Está aí Como é que está a tua vida Crente Como é que está a tua alma Ou tu pensou que não existia mais Crente pregável desta maneira Ou tu pensou que os Não poderizaram E que o pastor quer dinheiro Eu não estou atrás de dinheiro Eu quero alma Eu quero que você se escape do inferno Você não foi feita Para o inferno Você foi feito Para céu Você não foi Comprar com qualquer coisa Você é filho Do Todo-Poderoso O povo Tem se revelado O povo tem se revelado Contra Deus E tem orado Para os ídolos Tem adorado O Deus que não fala Santo de barro Santo de bronze Santo pregado na parede O meu Jesus não é pregado O meu Jesus é vivo O meu Jesus é vivo E ainda para todos sempre Está vestido de majestade É santo Tem o controle da vida E da tua vida Tem o domínio da minha vida E da tua Sabe a hora Sabe a hora O momento O momento O minuto E o segundo Que você nasceu Sabe a hora Que você está aqui Sabe o teu presente E sabe o teu futuro E tem na sua agenda O dia marcado Da tua morte Ele é o poderoso E ninguém pode se escapar Da mão do todo O poderoso O grande Jeová E o Espírito Diz amém E você sabe Você sabe Que daqui a um pouquinho mais Do que eu não vou te chamar Como é que está a tua vida E eu tenho uma pergunta Para te fazer hoje É uma decisão Na tua vida É uma decisão Meu filho Minha filha O inferno é real E lá no inferno Não tem consolador Aqui tu quebrar uma pedra Dói Mas não é muito Porque o consolador Amado Espírito Santo Consola a tua dor Mas lá no inferno Tu chega vivo lá Lá Tu vai ser judiado Para todo o sempre E nesta noite O Senhor Te fez imagem e semelhança dele Você é lindo Do jeito que você é Você é a pessoa mais bela Que tem Porque você tem imagem Dele E você é herdeira do reino Você vai morar na Nova Jerusalém A tua casa vai ficar aqui O teu carro vai ficar aqui A tua roupa vai ficar aqui Os teus móveis vão ficar aqui Tudo isso vai ficar aqui O anticristo vai gozar Mas e você? Aonde você vai estar? Será que você vai estar passeando Correndo naquela rua de ouro e cristal? Ou você vai estar comendo Bicho de bicheira no inferno? Hoje você tem escolha Por isso que eu te pergunto Você quer aceitar Jesus E se escapar do inferno? Mudar a tua vida hoje? É hoje, não é amanhã? Um dia eu preguei Sobre o espelho de Jeová Lá em Caxias do Sul As pessoas católicas Que estavam lá Depois de estar no altar A corrente As joias pendentes Os brincos Botaram tudo no altar de Deus Porque elas diziam Eu não sabia Que a pior prostituta da terra Usava isso E muitas vezes Nós nos demos isso Para ficar bonita Mas nós não nos tornamos bonita Porque Deus não te fez Como uma prostituta Deus fez você como serva Valorosa Lavada Remida No sangue do cordeiro Se alguém diz Mas tu é feia Diz pra você Feio você Eu sou linda pra Jesus Eu sou linda pra Jesus Louvada é o nome do Senhor Aleluia Igreja amada Jesus Cristo está voltando Pra buscar a noiva Eu quero fazer um pedido Pra você nesta noite Eu quero fazer uma pontausa Eu quero fazer um pedido